E um botão no azul, oh meu deus O código de conduta velho, é muito difícil, eu ando devagar demais aqui Hum, tem dois aportados, oh meu deus F*** 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 Bom rapaziada, só tenho pra falar Quem que tava nas câmeras, mano Por favor, seja esperto Por favor, seja esperto E é isso aí, diabo Quem tava nas câmeras, seja esperto Que me viu lá na navegação É, mano É isso aí, eu vou passar a calma Eu não vi nada Tava lá em administração No depósito Por aí Na verdade tem apostador Eu tenho profissão Moleque, tipo assim Eu tava nas câmeras, tá ligado O amarelinho tava na ponta da câmera Não tava dando pra ver ele inteiro Inteirão não A gente tava meio pra fora, tá ligado Eu vi ele matando Ou era ele Ou era parecido com ele Não sei Eu vi cor amarela Posso estar falando muita merda Mas é isso Não pode ser lá na cadeia, velho Não pode ser lá na cadeia, velho Eu vi ele matando Ai, ai, rapaziada Mano, eu matei o glutão E matei o impostor, viado Eu sou xerife, tá ligado? Por isso que eu falei Para quem estava na câmera E o vermelho, ele esperou Dar o condal de apertar o botão Para ligar o reator Beleza? O apostador vai me tirar aí Mas eu matei o glutão, que era o rosa Lá no começo da partida E matei o vermelho agora Beleza, rapaziada? E é isso aí, mano Só isso que eu tenho para falar É, vamos fazer um teste, né? Vamos botar nele Eu botei alguém Vamos botar no vagabundo aí, ó Não se creme A minha rave, o rapaziada está preso Você que vai jogando Jogando, velho, me diz aí Vou botar em uma Tem profissão Ou sim Ou outro cara Tem apostador Ou outro comete Eu vou botar em uma Eu vou botar em uma Eu vou botar em uma Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.